Nosso bate-papo, porque hoje é dia 27 de abril, é comemorado o dia da empregada doméstica. Parabéns a todas as empregadas, tem até um bichinho aqui. Eita, gente, pelo amor de Deus, tem um bichinho aqui. A música deve ser. Ai, socorro! Mas tá aí, gente, ó. Hoje é dia, né, da empregada doméstica. Hoje eu tô recebendo aqui o doutor Diego Rocha. Ele é o meu convidado de hoje. Vamos falar sobre direito trabalhista adquiridos aí ao longo desses anos, né, você que tá aí do outro ladinho, né, é empregada doméstica, quer tirar alguma dúvida. Você também que não é empregada doméstica, mas aí faz aquelas faxinas, né, diaristas, enfim, também pode tá participando aqui do nosso programa. Vamos deixar aqui o nosso WhatsApp, gente, pra quem quiser tirar dúvidas e aí mandar aqui a sua pergunta pro doutor Diego, tá certo? Então tá aqui, 981-733-3660, 981-733-3660. Tá aí o telefone de contato. A partir de agora você já pode, né, mandar a sua pergunta pra cá, tá bom? Doutor Diego, seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente. Tem uma amiga aqui, né, uma amiga aqui pelo estúdio, passeando. Falou em planta. Eu não sei, não falou em planta, as bichinhas aparecem, as outras, né? Aparece tudo, né? É verdade. Mas enfim, vamos lá. Empregada doméstica, quando que elas devem ser registradas? Entrou em casa, na casa da patroa lá, já tem que registrar ou pode fazer uma experiência, tipo, sei lá, vamos fazer um mês de experiência, depois a gente registra? Ou não? Tem que registrar assim que entrar? Não, bom dia, Marília, bom dia a todos. Na realidade, empregado doméstico, como qualquer outro empregado, ele deve ser registrado no máximo 48 horas após iniciar o serviço. Mesmo que seja um contrato de experiência, um contrato por prazo determinado, tem que haver o registro na carteira de trabalho desse profissional, imediatamente. Quais são os direitos que as empregadas domésticas, hoje em dia, elas têm? Atualmente, salvo engano, mais ou menos desde 2015, quando houve uma alteração na legislação, o empregado doméstico tem basicamente os mesmos direitos que qualquer empregado. Tem direito a férias, tem direito a décimo terceiro, tem direito a FGTS, tem direito a seguro-desemprego, tem direito a descanso semanal remunerado, enfim. Basicamente, todos os direitos que todo empregado tem, o empregado doméstico também tem. Antes dessa alteração legislativa, elas não tinham alguns direitos, por exemplo, do FGTS, do seguro-desemprego, mas hoje não, hoje há uma equiparação muito mais do que justa, né? É verdade. Horários, né, corretos, né, que elas devem trabalhar, pausa pra descanso, tudo isso tem que haver, não é isso? Isso, todos os dias. Elas têm que trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, de domingo a domingo, tem horário de descanso, quantas horas por dia elas têm que trabalhar? Olha, o empregado doméstico, ele pode trabalhar, de um modo geral, até oito horas por dia ou 44 horas semanais. No caso de um trabalho de oito horas por dia, ela vai ter direito ao descanso intrajornada, né, que é aquele descanso pra alimentação de no mínimo uma hora, que pode ser ajustado entre as partes pra reduzir pra 30 minutos, pra ela sair mais cedo, coisa parecida, mas isso, o mais adequado é que esse ajuste seja por escrito. Ou seja, faz um ajuste pra reduzir pra 30 minutos, mas que isso fique registrado, pra ninguém discuta depois, porque, de acordo com a legislação, o mínimo seria uma hora. Então vai se presumir que se ela não tiver essa uma hora e não tiver esse acordo formalizado, o empregador, ele pode acabar sendo condenado a um pagamento de uma hora extra, ou pela falta da concessão de descanso. Mas também, o empregado doméstico, ele pode ser também contratado por um regime parcial de jornada, que ele pode, que ela poderia trabalhar até no máximo 25 horas semanais e receberia o valor proporcional à jornada. Ou seja, se o salário mínimo seria o piso, 25 horas ela receberia o proporcional, considerando o valor do salário mínimo. E também há a possibilidade de trabalho por plantão, de 12 por 36, mas isso também tem que ser formalizado por escrito. Maravilha. Agora, vamos lá. Se a empregada doméstica, né, ela dorme, digamos assim, na casa da pessoa, ou babá. Babá também é considerado, né, uma pessoa que tá ali, servindo, trabalhando, cuidando das crianças, enfim. Às vezes a patroa quer que durma. E aí, como é que fica essa questão da dormida? Conta também como hora extra? Conta também como, sei lá, uma remuneração que a pessoa também tem que pagar? Então, só aproveitando o gancho da pergunta, é bom esclarecer que o empregado doméstico não é só aquela pessoa que faz a limpeza da casa. A babá é empregado doméstico, o motorista pode ser considerado empregado doméstico, jardineiro, cuidador de dúvida. Exatamente. Desde que todos eles prestem serviço pra uma pessoa física sem fins, que essa pessoa física não tenha fim de lucro, ou seja, que é pra residência da pessoa, ele é o empregado doméstico. E no caso daquele empregado doméstico, por exemplo, da babá ou do cuidador de idoso, que dorme na residência, se ele só dormir, ele não vai ter nenhum direito à hora extra. Por exemplo, se ela trabalha às 8 horas por dia, acabou às 8 horas e ela não fez mais nada, simplesmente ficou lá como se estivesse residindo no local, assistindo televisão, dormindo, etc. e tal, ela não vai ter direito a nenhum à hora extra. Agora, se num período de madrugada, num período posterior às 8 horas, ela trabalhe, aí esse profissional vai ter direito, sim, à hora extra. Então, tem que ter cuidado nesse tipo de situação. Porque se a pessoa dormir na residência e depois o empregado questionar e comprovar que trabalhou após as 8 horas diária, ele vai ter direito à hora extra. Essa questão do vale transporte, da alimentação, é obrigação do patrão? O vale transporte é uma obrigação. Porque existe uma lei específica que trata de vale transporte, então se o empregado necessita, se ele utiliza o transporte público pra ir pra residência, o empregador tem a obrigação de fornecer esse vale transporte, deduzindo um pedaço do pagamento pro empregado, mas é uma obrigação legal. Já a alimentação, não. Não tem uma obrigação de fornecer alimentação. É uma praxe, mas não é uma obrigação legal. Doutor Diego, quando é que esses empregados domésticos, os empregados no geral, eles passaram a receber alguns direitos garantidos? Salvo engano, foi a partir de 2015 que alterou essa legislação que foram acrescentadas. Antigamente, como eu disse, tinha alguns direitos que não eram garantidos pro empregado doméstico. Hoje não. A partir de 2015, salvo engano, no governo de Dilma Rousseff, houve uma alteração na legislação e aí eles passaram a ter essa extensão maior de direitos. Muita gente, que a gente já falou aqui dentro do nosso programa, assim, sobre direito consumidor, direito de tudo aqui, né? Mas tem muita gente que chega e diz assim, eu trabalho há 10 anos e a minha carteira nunca foi assinada. Eu trabalho há 5 anos e a minha carteira nunca foi assinada. Eu trabalho já desde um ano e eu ainda não tenho carteira assinada, né? E aí, eu sei que com certeza eu já estou fazendo a pergunta, que eu sei que algumas pessoas vão perguntar sobre isso, né? E aí, como é que fica essa pessoa que trabalha há muito tempo na casa, já é praticamente da família, e aí não tem a sua carteira assinada. E aí, como é que fica essa situação, meu Deus? É, infelizmente, com relação ao trabalho doméstico, esta é ainda uma prática existente no nosso estado, no nosso país, em que o pessoal contrata o profissional, mas que por desconhecimento de lei, enfim, acaba sem assinar a carteira de trabalho e com isso você vai acabar prejudicando o funcionário. Porque ele vai deixar de ter direito ao FTS, vai deixar de ter direito ao seguro-desemprego, vai deixar de ter direito ou ter dificuldade em obtenção da aposentadoria. Então, o empregado, nesse tipo de situação, ele tem basicamente três opções. Primeiro, conversar com o empregador para ver se resolve amigavelmente. Segundo, fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho. E terceiro, e por fim, caso não consiga resolver, levar o caso para o judiciário. E lá, se ele comprovar efetivamente esse emprego, ele vai ter reconhecido o direito ao registro na carteira de trabalho e, consequentemente, a todos os direitos que não foram pagos no período. Maravilha. Bora colocar aqui, a gente tem dúvidas, né? Deixa eu colocar aqui algumas perguntas no nosso telão aqui. E, bora lá, fui colocada para fora por justa causa, não cumprimento de horário. Só que quando entrei no meu trabalho, não falaram de horário e nem assinei caderno de ponto. Não batia cartão de entrada e nem de saída. Bom, vamos lá. Essa questão aí de colocar para fora por justa causa, na verdade, foi o descumprimento de horário. É, tem algumas pessoas que, às vezes, não cumprem horário, chega muito atrasado, sempre chega... Se é para chegar às 8, chegar às 9, às 10, qualquer hora, a hora que quer, às vezes não vai, às vezes não... Né, enfim. Mas tem canto que não tem negócio de ponto, não tem negócio de caderno, de nada disso, né? E aí, como é que fica a situação dessa pessoa? Que chega atrasada e... Assim, né? Por não ter cumprido o horário, foi colocada para fora por esse motivo. No caso, em tese, é possível a aplicação da sanção disciplinada dispensa por justa causa em caso de uma falta reiterada ou de um atraso reiterado. Isso é caracterizado uma desídia por parte do empregado. Como você mesma disse, vamos dizer que o empregado, todo dia, chega atrasado. O empregador vai lá e adverte só, olha, fulana, por favor, você chegou atrasado, não chega, seu horário é tal. E ela insiste chegando. Sim. O empregador, ele vai poder, sim, demitir por justa causa. Agora, para que essa justa causa seja válida, o empregador tem que tomar cuidado. Porque ele tem que comprovar que advertiu por escrito. Ele tem que comprovar que antes da dispensa por justa causa, ele suspendeu esse empregado porque tem que ter uma gradação na sanção para esse tipo de situação. E nesse caso específico que foi trazido aqui, o empregador tem um sério risco de ter revertido essa justa causa. Porque ele não formalizou um contrato de trabalho onde estabelecia o horário. Se ele não tem isso expressamente formalizado, ele vai ter dificuldade nessa exigência. E vai ter dificuldade de provar, caso a situação seja levada para a justiça do trabalho, que realmente a empregada não cumpria o que foi convencionado. Porque se não tem a prova do que foi convencionado, como é que ele vai provar que ela chegava atrasada? Ela pode dizer assim, não, a gente convencionou que eu iria chegar às nove. Então, eu não estava chegando atrasado. Se posteriormente ele mudou de ideia e quis que eu chegasse mais cedo, aí foi uma coisa dele. Então, ele vai ter dificuldade por causa disso. Inclusive, na legislação trabalhista, há uma regra que estabelece que o empregador doméstico tem a obrigação de fazer o registro da jornada. Lógico que a jurisprudência atual, o Tribunal Superior do Trabalho, tem entendido que a ausência desse registro por si só não vai acarretar problema para o empregador. Mas vai ter dificuldade caso a situação seja levada para o judiciário. Porque ele vai ter dificuldade em comprovar as alegações dele. Então, por segurança do empregador, é prudente o registro da jornada diária, assim como o registro do contrato de trabalho, estabelecendo as obrigações, horário, etc. Tudo certinho, né? Para não haver divergências nem problemas, né? Diego, vou dar só uma paradinha aqui, hein? Relaxa aí. Traz uma aguinha para a Diego aqui, enquanto eu vou falar com a Cíntia. Tchau.